Chama no solinho Kai, J.C., Didiê, G.G. e Kaiuque E ela tava no pagode junto com suas amigas Pediu combo de siroque, cavalo branco e tequila Reservou o camarote tudo no nome da prima Se você fala que hoje tu toma na raba não É que eu sinto, sinto, sinto concentrada Experimenta, vai, poder da minha raba se tu aguenta Novinha se prepara que pra deixar você louca eu vou jogar na tua cara E ela senta, 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 concentrada, experimenta A pressão da minha pegada que tu aguenta Então novinha se prepara que pra deixar você louca eu vou voltar na tua cara É que eu sinto, sinto, sinto concentrada, experimenta Vai, poder da minha raba se tu aguenta Novinha se prepara que pra deixar você louca eu vou jogar na tua cara E ela senta, senta, senta por sentar, experimenta A pressão da minha pegada que tu aguenta Então novinha se prepara que pra deixar você louco eu vou botar na tua E ela tava no pagode junto com suas amigas Pediu combo de siroque, cavalo branco e tequila Reservou o camarote tudo no nome da firma Se prepara que hoje tu toma na raba não É que eu sento, sento, sento concentrado, experimenta Vai, o dedo é minha raba se tu aguenta Então novinha se prepara que pra deixar você louco eu vou botar na tua E ela senta, senta, senta por sentar, experimenta A pressão da minha pegada que tu aguenta Então novinha se prepara que pra deixar você louco eu vou botar na tua É que eu sento, sento, sento concentrado, experimenta Vai, o dedo é minha raba se tu aguenta Novinha se prepara que pra deixar você louco eu vou botar na tua E ela senta, senta, senta por sentar, experimenta A pressão da minha pegada que tu aguenta Então novinha se prepara que pra deixar você louco eu vou botar na tua E ela senta, 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 Legenda por Sônia Ruberti